Oi gente, mais um Dani News comentando um pouco do mundo digital, dessa vez a respeito da rede internacional de cabos de fibra ótica, coisa que pouca gente para pra pensar quando a gente pensa em internet. Por onde viajam os nossos sinais? Quais as implicações geopolíticas disso? Não esquece de curtir o canal, marca quem você gosta, compartilha, nosso canal é gratuito, quanto mais gente a gente puder atingir, melhor. A ideia é mesmo essa. Se você quiser, entra no nosso site, no storeonline.com.br, dá uma olhada no que a gente define como educação cidadã. Vamos falar da rede? Existe uma rede submarina de cabos, e eu vou te mostrando o mapa aqui enquanto eu falo, que unem os países do mundo e que é por onde a internet circula pra valer. É claro que se você está me ouvindo agora, talvez você esteja vendo num telefone ou num computador que não está ligado na parede, que tem Wi-Fi. Então a rede de cabos não é uma realidade assim tão visível, mas para pra pensar. Na tua casa, como é que chega o sinal da internet? No geral é um cabo que vem da rua e se conecta, ou diretamente no seu computador, ou num roteador. Esse cabo faz parte de uma rede ainda muito maior, que se espalha pelo mundo inteiro. Então da sua casa vai pra uma central, da central pra cabos cada vez maiores e maiores, a cabos que são de um metro de diâmetro, são de fibra ótica e ligam o mundo. E esse é um ponto interessante. Por que que é interessante? Porque quem controla a passagem desses cabos, controla o que passa pelos cabos. Isso é um poder geopolítico imenso, e aí vale a pena a gente olhar o mapa mais uma vez. Dando uma olhada nesse mapa, você vai ver a disposição geral dos cabos hoje em dia. Perceba, por exemplo, que se você está no Brasil e acessa um provedor na Europa, sei lá, seu amigo tem o site do restaurante dele lá num país europeu. Quando você faz a sua pesquisa, você nem percebe. Tudo muito rápido, tudo ali na velocidade da luz. O cabo de fibra ótica transmite pulsos de luz e pare e transmite de novo, que são decodificados, é uma linguagem binária, zero e um, e gera a informação, é a linguagem dos computadores. Isso é muito rápido, a gente não nota quase, principalmente se você tiver uma conexão boa numa cidade grande. Mas o seu sinal saiu do Brasil, provavelmente passou pelos Estados Unidos, para daí chegar à Europa. Tudo bem? Se um cabo desses é cortado, ou grampeado, que é a gíria que se usava antigamente para espionagem, cortado, o sinal para de passar. Grampeado, você pode ler o que passa nele. Esse é um ponto fundamental para entender a geopolítica hoje, e um pouco de guerra híbrida, vídeo passado aqui no Danny News, um vídeo que a gente já publicou a respeito disso, porque quem controla as passagens desses cabos, controla em grande parte a informação, informação financeira, militar, pessoal, comercial, tudo econômica, que move o mundo hoje. O controle dos cabos é mais uma forma de ter poder. Algumas regiões são centrais, outras periféricas, dá para ver pela distribuição dos cabos nesses mapas, quem controla a informação. Se você viu recentemente a notícia de que a Rússia ia fechar a sua internet, em parte é isso que a Rússia está fazendo. Ela está mexendo também na estrutura física e na estrutura de programação, de forma que uma informação entre russos não precise sair do país para voltar, porque às vezes no Brasil precisa. Se você usa o Google para fazer uma pesquisa sobre alguma coisa no Brasil, você está mandando a informação para a central do Google e de volta. Então tem formas de fechar a internet torná-la mais protegida. E quem controla a passagem dos cabos, controla também, se quiser, a informação que passa por eles. Isso é uma ferramenta de poder incrível. Então, voltando ao começo do vídeo, seu telefone celular, seu computador, quando está no seu colo vendo um Netflix no sofá, talvez esteja recebendo a internet pelo ar, pelas ondas, pelo Wi-Fi. Mas em algum momento, essa rede de cabos aparece, principalmente na transposição de oceanos. Uma questão importante. Perceba que a rede de cabos é um reflexo do poder econômico, da importância geoestratégica. E se para você parece muito louco, caramba, uma rede de cabos submarinos através do Atlântico, do Pacífico, como é que pode? Já se fazia isso no século XIX com cabo de telégrafo. A novidade não é nem a rede, é o poder que o controle sobre essa rede dá para certos países. Um grande abraço para vocês, obrigado por acompanhar o nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho